Neste ano de 2021, terminam os atuais contratos de pedágio do Paraná, depois de 24 anos vigorando aqui no Estado. E o Estado e o Governo Federal agora estão pensando em como serão os próximos contratos de pedágio. Quem vai tocar essa licitação dessa vez é o Governo Federal, e os contratos vão ter a duração de 30 anos. Para evitar que os mesmos erros que marcaram os contratos atuais se repitam, a Assembleia Legislativa e o setor produtivo há bastante tempo estão discutindo sobre a primeira proposta para os pedágio apresentados pelo Governo Federal. E a Assembleia, em especial, tem organizado audiências públicas no Estado inteiro para ouvir a população e explicar para a população o que está em jogo, especialmente qual é o critério proposto para a escolha do vencedor das licitações. Chegou a vez de Maringá, a Assembleia em Maringá vai acontecer agora na sexta-feira, às nove da manhã, e a gente convida todos os interessados a acompanharem pelas redes da Assembleia, na internet, essa audiência que vai ser semi-presencial. Esse é um assunto muito importante, não podemos cometer os mesmos erros para que os pedágio sejam os melhores possíveis, porque é um assunto que impacta não só a segurança das pessoas ao transitarem no Paraná, mas também muito a economia do Estado. Grande abraço!